FUNARTE FUNARTE, Arte em Circuito, Instituto de Skate-Cuido em Belo Horizonte foi incrível o evento A obrigação da FUNARTE enquanto Fundação Nacional de Artes é apoiar as artes urbanas, apoiar o grafite, apoiar tudo aquilo que se conecta com a nossa sociedade. É um evento bem legal, com bastante coisa, que vai deixar um legado, muita troca de ideia. Foi ótimo conversar com vocês sobre os diferentes assuntos. Acho que tudo o que falta de cultura e um milhão de trilhos é muito importante. Porque o pessoal pode jogar suas emoções, se expressar, porque a vida já não faz. Música 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 E a obra de arte esqueitável está instalada e doada. Que é uma obra do Silvio Azevedo e eu, pelo Skate Cuida. Então ela foi doada aí para o Pico Local, aí embaixo da ponte, o DIY da galera de BH. Lugar bem bacana, fiquei muito feliz de ver aí e finalmente ter essa obra instalada. Então foi um final de semana de várias conquistas. Música 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 Música